No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse coelhinho aqui, ele é muito fofo, pequenininho, ele é um projeto de Páscoa e o legal desse projeto é que você pode fazer vários, porque ele é muito rapidinho, então ele é ótimo pra fazer um chaveiro, pra fazer uma lembrancinha ou pra compor um presente maior que você esteja aí planejando, dá pra fazer vários desses coelhinhos aqui de várias cores, então ele é muito legal. E esse coelhinho, ele é parte de uma outra receita que tá sendo lançada hoje, se você tá assistindo esse vídeo no dia do lançamento dele, saiba que essa receita já tá disponível lá na minha loja e ela tá em pré-venda. E é uma receita que eu amei fazer, porque eu tenho algumas ideias, assim, algumas coisas que eu tenho vontade de fazer, eu acabo segurando um pouco, porque eu tenho receio da aceitação e tudo mais, mas eu achei que valia arriscar um pouco e eu achei muito legal as respostas que eu tive lá no Instagram, enfim, eu espero que você goste também, eu vou deixar passando na tela aqui algumas imagens dessa receita, que eu tô tão apaixonada, é um cenouro, é um cenourinho com um cesto de coelhos, ao invés de ser um coelho com cesto de cenouras, a gente tem um cenouro com cesto de coelhos, e aí no cesto do coelhinho vão vários desses daqui pequenininhos. A diferença é que na receita que eu fiz pra acompanhar, pra colocar dentro da cesta, eu não fiz esse pompom do rabo, porque ele acaba ficando muito grande e ocupando o lugar na cesta. E como a gente também tem aqui, traz todas as possibilidades, eu fiz também o coelhinho com o cesto de cenouras, e a gente tem mini cenouras também aqui pra botar no cesto do coelho. E aí tem essa duplinha aqui muito fofa, que eu tô muito apaixonada por esse projeto, ele já virou um xadózinho aqui, e se você se interessou por essas receitas, no final desse vídeo eu vou explicar como é que tá funcionando a pré-venda, mas vamos agora pro tutorial direto ao ponto pra fazer essa fofurinha aqui. Então, a gente vai começar fazendo um anel mágico, e vamos colocar aqui dentro seis pontos baixos. Aí a gente pode afrouxar o fio um pouquinho, puxar o fio que vai na mão, né, o fio pequeno. Agora na segunda carreira, a gente vai fazer seis aumentos seguidos, ou seja, dois pontos em cada um dos pontos da carreira anterior. E a gente vai terminar essa carreira com 12 pontos em toda a volta. Eu vou fazer aqui, e já já eu volto pra gente continuar junto. Então tá aqui, eu tô com 12 pontos em toda a volta, e agora o que eu vou fazer na próxima carreira é um ponto baixo, e um aumento, seis vezes. Eu vou fazer essa sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a volta, até eu terminar essa carreira com 18 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, e já já eu volto pra gente continuar junto. Então tá aqui, tô com 18 pontos em toda a volta, e agora eu vou fazer a última carreira de aumentos. O que eu vou fazer é dois pontos baixos, um, no próximo, outro, e no próximo eu vou fazer um aumento. Então vai ser dois pontos baixos e um aumento. E eu vou fazer isso seis vezes por toda a minha volta, até eu terminar essa carreira com 24 pontos baixos. Eu vou fazer aqui, e já já eu volto pra gente continuar junto. Agora que eu tô com 24 pontos em toda a minha volta, eu vou fazer quatro carreiras retas. Vou fazer apenas ponto sobre ponto por toda a volta. Eu vou fazer quatro carreiras retas aqui. Então, eu vou fazer, crescer aqui um pouquinho, essas carreiras, e já já eu volto pra gente continuar junto. Agora que a gente tá com todas as carreiras retas aqui já desenvolvidas, a gente vai começar a diminuir. E eu vou fazer isso fazendo dois pontos baixos, e uma diminuição seis vezes, até eu terminar essa carreira com 18 pontos. Pra quem não lembra a diminuição invisível, a gente pega a alça da frente dos próximos dois pontos e finaliza o ponto baixo normalmente. Então, eu vou fazer isso, já fiz uma vez, vou fazer essa sequência de pontos mais duas vezes, até eu terminar com 18 pontos. Então, eu vou fazer aqui, e já já eu volto pra gente continuar junto. Então, tá aqui, tô com 18 pontos em toda a volta, e agora eu vou fazer mais uma carreira de diminuição. Eu vou fazer um ponto baixo, vou fazer um ponto baixo e uma diminuição seis vezes, até eu terminar essa carreira com 12 pontos. Então, eu vou fazer aqui, e já já eu volto pra gente continuar junto. Tá aqui, tô com 12 pontos em toda a volta, e a gente já terminou a parte da cabeça do nosso coelhinho. Agora, a gente vai começar o corpo. E pra vincar melhor o pescoço, eu vou usar uma técnica de fazer pontos baixíssimos, apenas pegando a alça de trás dos pontos. Então, tá aqui a alça da frente, e a alça de trás é a alça mais de dentro. E eu vou fazer pontos baixíssimos, apenas nessas alças. Então, vamos lá. Agora que eu terminei a carreira de pontos baixíssimos, eu já vou afrouxar um pouquinho aqui, pra poder colocar enchimento aqui dentro. Tá aqui, já coloquei enchimento lá dentro. E agora, na próxima carreira, a gente já vai começar a fazer o corpo. E a gente vai fazer a primeira carreira de 12 pontos baixos. Então, a gente vai fazer só ponto sobre ponto também, só que a gente não vai usar essas alcinhas dos pontos baixíssimos que estão lá dentro. Essas a gente fez só pra marcar o pescoço, e a gente vai ignorá-la pra dentro da peça. Eu vou usar essa alça daqui, ó. Do ponto que a gente fez, quando a gente fez a sequência de pontos baixíssimos, a gente pegou só a alça de trás. E a alça da frente que restou, elas estão aqui, ó. Essa foi a primeira, a próxima vai estar aqui do ladinho, tá vendo? E essas alcinhas que a gente vai ter que usar na hora de fazer os pontos baixos dessa primeira carreira do corpo. Então, ó, é um ponto em cada alcinha, não tem mistério, não tem erro. Vou fazer aqui, e já já eu volto pra gente continuar junto. Então, tá aqui, fiz a primeira carreira do corpo, tô com 12 pontos baixos em toda a volta, e agora, na próxima carreira, a gente vai fazer aumentos graduais. Então, ao invés de fazer múltiplos de seis, a gente vai fazer outra quantidade de aumentos. A gente vai aumentar dois pontos em cada carreira. Então, nessa próxima, eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento duas vezes. E vou terminar essa carreira com 14 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, e já já eu volto pra gente continuar junto. Então, tá aqui, terminei essa carreira, tô com 14 pontos baixos em toda a volta. E agora, o que eu vou fazer é seis pontos baixos e um aumento duas vezes, até eu terminar essa carreira com 16 pontos baixos. Então, de novo, eu vou fazer aqui, já já eu volto pra gente poder continuar junto. Tá aqui, tô com 16 pontos baixos em toda a volta, e agora, o que eu vou fazer é sete pontos baixos, vou fazer sete pontos baixos e um aumento duas vezes, até eu terminar essa carreira com 18 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, e já já eu volto pra gente continuar junto. Então, tá aqui, tô com 18 pontos baixos em toda a minha volta, e agora, eu vou fazer uma carreira reta. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto. 18 pontos ao todo, até eu terminar essa carreira, né, como não aumentou nem diminuiu nada, eu vou terminar com 18 também. E aí, depois, a gente já vai começar a diminuir esse trabalho pra poder fechar o corpinho do nosso coelho. Então, eu vou fazer aqui os 18 pontos e volto, já já. Então, tá aqui, tô com 18 pontos baixos em toda a volta, e agora, na primeira carreira de diminuição, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição seis vezes. Eu vou terminar essa carreira com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, e já já eu volto pra gente fazer a última carreira juntos. Tá aqui, terminei, tô com 12 pontos em toda a volta, e agora, o que eu vou fazer na última carreira de diminuição é, eu vou fazer quatro diminuições seguidas. Vou terminar essa carreira com oito pontos baixos ao invés de seis, então, eu não vou terminar, eu não vou passar por todos os pontos, eu vou fazer apenas quatro diminuições, porque assim, eu acho que o acabamento vai ficar melhor. Se você quiser colocar enchimento agora, pode ser uma boa. Eu prefiro passar um perrengue depois pra colocar enchimento por um espacinho pequeno e... 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 crochetar livremente agora, e não ter fiapinhos grudando na minha agulha, mas você pode decidir qual é a melhor forma pra você, se você quer colocar agora ou depois dessa carreira. Eu vou botar depois, falta apenas duas diminuições pra terminar. e... pronto. Posso agora afrouxar o trabalho, corto o fio deixando longo o suficiente pra poder fazer o anel mágico invertido, e agora, eu vou colocar enchimento por essa aberturinha aqui que ficou, que é uma abertura pequena, mas super possível de trabalhar. Então, vou fazer isso agora, e já já eu volto pra gente fazer esse anel mágico invertido aqui junto. Então, daqui, pra fazer o anel mágico invertido, a gente vai passar a ponta do fio por uma agulha de tapeceiro, e a gente vai... passar de fora pra dentro a agulha, passando apenas pela alça da frente dos pontos. E eu vou fazer isso por todos os pontos dessa carreira, até o finalzinho. Terminada essa carreira, né, terminada essa passagem de pontos, eu vou puxar aqui pra fechar o nosso anel mágico invertido, vou inserir a agulha no centro dele, sair com a agulha lá do outro lado da peça, puxo bem pra fechar esse anel mágico bem direitinho, e já posso cortar aqui, gente. E tá pronta. E tá pronta a estrutura básica do corpo do coelhinho. Agora, falta a gente fazer as orelhas e o bordado do rosto. E eu fiz desse jeito, sem o rabo, pra miniatura. Mas aqui, como a gente tá fazendo uma peça um pouquinho maior, a gente ainda vai fazer um pompom pra colocar aqui atrás dele. Então, vamos fazer essas orelhas. Pra fazer a orelha é muito simples. A gente vai pegar o fio, fazer um nó corrediço, e encaixar na agulha. Agora, a gente vai fazer sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Agora, a gente vai fazer, voltando aqui, trabalhando os pontos da corrente, a gente vai começar no segundo ponto a partir da agulha. E vamos fazer três pontos baixos. Um, dois, três. Nos próximos dois, a gente vai fazer meio ponto alto. Então, laça a linha na agulha, insere no ponto, laça de novo e traz pra frente. Agora, eu tô com três alças na agulha, eu laço de novo e tiro as três ao mesmo tempo. Vou fazer de novo. Laça a linha na agulha, insere no ponto, laça a linha lá atrás de novo e traz pra frente. Tô com três alças na agulha, laço de novo, e tiro as três ao mesmo tempo. E agora, chegando aqui nesse último pontinho, eu vou fazer quatro meios pontos altos no mesmo ponto. Então, vou fazer o primeiro. Dois. E tá vendo que aqui quando eu fiz, ele ficou com o buraquinho bem aberto aqui em cima. Pra não acontecer isso, os próximos dois eu vou colocar como se fosse na alça do outro lado do ponto. Eu vou colocar bem aqui, ó. Nesse espacinho aqui. Então, vamos lá. Laço e coloco o primeiro ponto aqui e o segundo no mesmo. Agora, a gente deu a volta, né? Trabalhamos esse lado da corrente, deu a volta e agora a gente vai trabalhar esse ladinho aqui. e eu vou fazer dois meios pontos altos. Então, aqui nessa primeira alça eu faço um meio ponto alto, na próxima eu faço o outro e agora três pontos baixos, um em cada ponto. Então, vou fazer um, dois, e aqui por último, três. e tá pronta a primeira orelhinha. Agora, a gente vai afruxar aqui o ponto. Vamos cortar o fio longo o suficiente pra costurar depois essa orelha na cabeça do coelho e vamos fazer uma segunda orelha exatamente igual a essa. Esse pontinho aqui, esse nozinho, a gente pode embutir aqui por dentro e cortar ou então, se você quiser, você já pode ir embutindo enquanto você tá crochetando, que é um pouco mais fácil. Eu não fiz agora, mas assim, é super fácil de fazer. Mas qualquer coisa, você pode só passar uma agulha de tapeceiro e aí cortar o excesso que tá pronto. Então, vou fazer uma orelha igual a essa e já já eu volto. Então, tá aqui as duas orelhinhas e a base do coelho. E agora, a gente vai fazer o rabo, que vai ser apenas um pompom. Bom, e pra fazer isso, eu vou usar um garfo. Eu vou fazer o seguinte, vou cortar um fio que tenha uns 20 a 30 centímetros e aí eu vou pegar um garfo e vou passar o fio pelos dentinhos do meio. Assim. Deixar ele mais ou menos pela metade, assim, tá vendo? Assim. Agora, eu vou pegar o fio que eu usei pra fazer o coelhinho e vou dar várias voltas aqui nesse garfo. Até deixar ele bem cheinho. Quando tiver bem cheio assim, a gente vai pegar esse fio que tá aqui no meio, vamos trazer as duas pontas dele pra cá, pra cima e a gente vai dar um nó bem forte, o mais forte que a gente conseguir. Deixa eu aproximar bem aqui da mesa. E vamos dar esse nozinho aqui o mais forte que a gente puder. Então, a princípio, a gente dá esse nó pra segurar tudo aqui no garfo mesmo e vamos deslizar esse pompom aqui pra fora. Aperto um pouco mais o nó, seguro tudo muito bem e faço outro nó por cima pra poder ser um nó bem firme. Pronto. Agora, o que eu vou fazer é, eu vou segurar tudo usando esses dois fios longos aqui. Tô segurando aqui a minha peça usando esses dois fios longos. A gente vai manter esses fios na nossa mão pra não correr o risco da gente cortar eles. E agora, a gente vai cortar apenas esses essas alcinhas que ficaram, né? A gente vai separar ela todinha. Sempre tomando cuidado pra não cortar o fiozinho que une tudo. E agora que a gente cortou todos os fios, ele tá um pompom disforme e a gente vai cortando pra arredondar esse pompom. A gente vai cortar todo o excesso de fio. E não precisa ter dó, pode cortar bastante mesmo, porque como a gente quer um pompom bem pequenininho, não tem problema cortar muito e quanto mais a gente corta, mais redondinho e perfeitinho ele vai ficando. Então, é isso. Eu vou cortando aqui e já já eu volto já com o pompom finalizado pra mostrar pra vocês como é que ficou. Depois de cortar foi assim que ficou o pompom e os fios que eu fiquei segurando estão aqui ainda na minha mão. Agora eu vou pegar um deles, passar por uma agulha de tapeceiro e vou pegar a parte de trás do coelho. Eu vou definir a parte de trás como a parte que tá mais feinha aqui, que foi a parte que a gente uniu os pontos, né? Que tem tipo uma irregularidade. Então, vou escolher essa como sendo a parte de trás e vou pegar um pontinho só assim e vou passar um dos fios do pompom. Vejo se tá no lugar que eu gostaria. Aqui pra mim tá ok. e agora eu vou pegar tirar a agulha de tapeceiro pra poder dar um nó. E eu vou dar um nó bem apertado. Primeiro e segundo. E posso cortar esse fio assim, ó, mais ou menos do mesmo tamanho dos pelinhos do pompom porque aí eles vão se misturar lá com o pompom e não vai dar nem pra ver o que que é o fio que a gente usou pra costurar e qual é o fio do pompom mesmo. Então, foi assim que ficou o pompom e agora a gente vai costurar as duas orelhas. Pra costurar essa orelha como ela é uma orelha plana tudo que você tem que fazer é botar uns alfinetinhos aqui pra decidir qual é o lugar que você vai querer e é isso. Vai um pontinho ali no coelho um pontinho na orelha um pontinho no coelho um pontinho na orelha finalizou fez um nó de arremate e tá pronto muito simplinho eu vou fazer uma com vocês tá aqui passei pela agulha de tapeceiro vou fazer a primeira orelha vou costurar bem aqui ao lado do anel mágico assim sempre voltado pra frente né eu tenho como referência aqui o pompom pra saber qual é a parte de trás do coelhinho e agora a gente volta aqui na base da orelha e passa todo o fio volta lá na cabeça do coelho pelo mesmo buraquinho que a gente saiu e sai no buraquinho do lado e agora a gente faz a mesma coisa passa aqui na lateral e depois de novo lá na cabeça do coelho e na hora que a gente voltar eu vou voltar pelo mesmo buraquinho de onde a gente saiu e já vou levar a minha agulha lá pra trás da orelha bem aqui um pontinho atrás da orelha já posso puxar pra ficar bem firme bem certinha e agora aqui atrás eu vou dar um nó de arremate pego um fiozinho daqui de um dos pontos opa e dou um nozinho de arremate e levo essa agulha lá pra dentro saio num ponto distante assim dou uma ajeitadinha aqui onde eu repuxei e aqui eu já posso cortar rente e tenho a primeira orelha costurada agora eu vou costurar a segunda orelha e já já eu volto pra gente continuar junto tá aqui as duas orelhinhas costuradas agora pra fazer o olho a gente vai pegar um pedaço de fio preto e botar na agulha de tapeceiro eu vou entrar aqui numa lateralzinha e sair nesse ponto aqui esse ponto aqui se você quiser usar de referência são três carreiras acima do pescoço então vou sair nesse ponto deixar o fiozinho aqui solto por enquanto pra gente poder voltar nele depois e dar um nó e eu vou vir aqui em cima no ponto logo acima desse que eu entrei e vou passar a agulha duas vezes na segunda vez que eu passar ao invés de já vir aqui pra baixo pro ponto de baixo eu vou pro ponto lá da lateral onde eu quero bordar o segundo olho bem aqui aqui agora eu posso fazer assim com a agulha só pra dar uma folgadinha pra não ficar tão repuxado como é um bordado de olho a gente quer que fique um voluminho mesmo a gente não quer repuxar super pra não deformar esse olho agora que a gente já fez a primeira voltinha a gente vai entrar de volta e sair nesse mesmo buraquinho aqui de onde ele veio lembrando de puxar bem delicado pra poder opa aqui tem um pelinho de enchimento puxar delicado e se por um acaso você deixar ele repuxado você pode vir com a agulha de tapeceiro aqui por baixo pra poder folgar um pouco então beleza terminado esse olhinho a gente vem aqui na lateral dá um nozinho nesses dois fios e coloca esse nó lá pra dentro do trabalho com a ajuda da ponta da tesoura bem assim a gente corta o fio e coloca esse nozinho lá pra dentro pronto eu ainda gosto de vir com a agulha de tapeceiro e fazer assim ó pra poder garantir que esse buraquinho aqui não vai ficar muito aberto por causa desse nó que a gente fez então beleza já costuramos os olhos e agora a gente vai pegar um fio rosa ou vinho ou vermelho ou da cor que você achar que vai ficar mais legal esse nariz desse coelho e a gente vai passar novamente pela agulha de tapeceiro e vamos fazer do mesmo jeito aqui entra num pontinho aleatório aqui da lateral e a gente vai bordar esse nariz entre os olhos então eu vou sair aqui bem do ladinho desse olho deixo um fio longo o suficiente pra depois dar o nó e eu vou vir aqui ó fazer a primeira voltinha do nariz na segunda eu já vou sair aqui no meio bem no centro desse fio ao invés de sair lá na outra ponta saindo aqui nesse centro desse fio eu desço um pontinho pra baixo e já venho aqui na lateral por onde o fio entrou e pronto já tenho o focinho desse coelho bordado agora aqui a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez com o fio preto a gente dá dois nós corta o excesso e manda o nozinho lá pra dentro da nossa peça e pronto a gente tem nosso coelho prontinho pra compor aí chaveiros lembrancinhas pra fazer vários também pra dar de presente já que ele é bem rápido de fazer a gente pode aproveitar e fazer um montão e aí esse aqui eu fiz com um fio mais grosso e a agulha 2,75 e esse aqui eu fiz com um fio mais fino e agulha 1,5 mas o processo de fazer foi todo o mesminho a única diferença é que esse aqui não tem pompom pra ele poder caber certinho dentro da cesta do nosso cenouro então eu espero que você tenha gostado e que faça vários coelhinhos aí pra dar de presente e se você tá aqui no final desse vídeo pra saber do lançamento dessas receitas elas entram hoje no dia que esse vídeo tá sendo lançado elas entram em prevenda na minha loja de receitas que o link vai estar aqui embaixo eu vou deixar ele na tela também e na verdade são duas receitas diferentes são dois PDFs diferentes mas durante a pré-venda eles vão ser vendidos juntos no preço especial então se você já sabe que você quer fazer os dois já aproveita logo essa promoção pra poder fazer os dois juntinhos bonitinhos e essa pré-venda vai durar durante dois dias isso porque o PDF ele precisa terminar de ser feito então eu vou focar esse tempinho na pré-venda e depois vou só focar em finalizar o PDF pra entregar pra vocês na próxima segunda-feira e aí na segunda-feira pra quem quer só um deles tem como comprar separado os PDFs também mas aí já com preço cheio e é isso eu espero que vocês tenham gostado tanto dessas receitas novas da loja que há muito tempo não vi uma receita nova eu tô muito feliz de poder trazer isso pra vocês e também do coelhinho bonitinho fofinho que a gente aprendeu a fazer nesse vídeo e como de costume se você fizer os seus bichinhos e postar nas redes sociais me marca com a hashtag via viver que eu vou adorar conhecer o seu trabalho e até o próximo vídeo e aí tchau